Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu troco a vocês mais algumas novidades e informações de Pro Evolution Soccer. Como de pratos, vocês sempre estão curtindo e sempre estão arrebentando o like, então esse vídeo não será diferente. Já chega aqui, arrebenta o like, já clica no gostei e deixa o seu joinha aí abaixo, porque sempre me motiva a continuar trazendo mais vídeos aqui para o canal. E também se você é novo, seja muito bem-vindo, você irá conferir aqui todas as informações que virão no PES 2021, no FIFA 21, então se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho para não perder nada. Lembrando também, é de extrema importância você me seguir lá no Instagram, porque lá eu sempre estou adiantando as informações que sairão aqui no canal. Então vai lá e me segue, está aqui na descrição, se preferir está passando aí na tela. Não perde tempo, vai lá e me segue. Antes, um espaço para os inscritos do dia. Todos eles foram lá e me seguem no Instagram e estão recebendo um salve especial do Manoel aqui hoje. Se você quer aparecer no dia amanhã, não perca tempo, vai lá e me segue. Além de falar que vocês perdem muitos conteúdos exclusivos não me seguindo lá. Então vai lá e me segue, arroba Manoel Oficial, ou se preferir está aqui no primeiro link na descrição. E aí, apareceu? Deixe aqui nos comentários o que irei dar amém em todos. E sem perder tempo, bora para as informações. Bom pessoal, como vocês sabem, ontem saiu a DLC 8.0 do PES. Essa aqui será a última DLC para o PES 2020. Então oficialmente está encerrada a temporada de Pro Evolution Soccer. Inclusive a Konami confirmou através do seu Twitter. Realmente não precisava dessa confirmação, mas só para retratar sim que é oficial. Porque para algumas pessoas, a informação importa muito mais quando ela é oficial. Então se a Konami deixou claro. O final data pack final para o PES foi a DLC 8.0. Então agora sim está descartado de vez qualquer outra DLC que possa vir futuramente. Então agora oficialmente se encerrou a temporada do PES. Não teremos mais nenhuma atualização, ok pessoal? Só realmente se baseará nas atualizações semanais até aí sim lançarem o PES 2021. Mas pacote de dados mesmo extenso, pacote de dados complexo, como é uma DLC, não terá mais no PES 2020. Qual foi a minha opinião quanto a essa temporada do Pro Evolution Soccer? Bom pessoal, na minha opinião é claro, como vocês puderam ver no título, foi algo totalmente desastroso para a Konami. Esse ano realmente foi para se esquecer. O jogo começou com grande potencial, foi apresentado aos públicos, foi apresentado à comunidade. E todo mundo com aquele hype lá em cima, todo mundo animado, que o jogo realmente via com muitas novidades. Via realmente baseado sim em um simulador de futebol, retratando o futebol de vida real. E muitas pessoas realmente estavam até comparando diretamente com o PES. Falando que o PES inclusive era um jogo mais real, que estava assim, vindo com mais novidades. E poderia assim, quem sabe, ser mais vendido do que o jogo da EA. Só que a Konami foi lá e através de suas atualizações, através dos datapacks e das DLCs, cagou tudo, né cara? Cagou tudo, não incluiu conteúdo, não incluiu nada de muito bacana, nada de muito diferente do que todos os anos eles incluem. Na verdade foi até, se for levar em consideração as DLCs do ano passado, esse ano teve mais DLCs e menos novidades, né cara? Como assim? Ano passado eles sempre incluíam, incluíam até novas ligas, né pessoal? Incluíam sim novas bolas, novos estádios e faces como sempre acontece. Esse ano isso não aconteceu. A DLC que realmente conteve mais conteúdos foi a 7.0, que incluiu os estádios, incluiu a Eurocopa, incluiu muitas faces. Mas se vocês forem comparar com as outras, realmente as outras deixaram muito a desejar. A Konami incluiu 8 DLCs que poderiam sim se basear em 4 tranquilamente. De tanto pouco conteúdo que nós recebemos, né? Porque eles poderiam sim liberar e dividir esse conteúdo em 4 atualizações que iria agradar sim bem mais a comunidade. E liberar muitas atualizações para liberar muita pouca coisa, realmente é algo totalmente desnecessário. Esse ano sim eu curti pra caramba o PES, o PES em específico, a sua gameplay, as suas jogabilidades, seus gráficos realmente me animaram bastante. Esse foi o ano que melhor teve sim um jogo apresentado pela Konami logo em seu lançamento. Porém, o seu planejamento e a sua estratégia para o decorrer dos anos e a liberação dessas atualizações realmente cagaram completamente a temporada de Pro Evolution. Só que esperamos sim que PES 2021 seja diferente, né pessoal? Não sei se vocês se agradaram muito com essas atualizações que vieram. Realmente, esse ano deixou muito a desejar essas DLCs. Eu sempre trago análises de DLC em DLC já há uns 3 anos aqui no YouTube. E esse ano foi sim o que menos conteve novidades, né pessoal? Eu sempre estou aqui, sempre que estou na DLC eu trago um vídeo completo de mais de 10 minutos trazendo todo o conteúdo. E esse ano realmente eu pude perceber que todos os vídeos foram meio vazios, meio vagos e realmente sem muita coisa. Então esperamos que a Konami tenha sim um novo planejamento para no próximo ano, no PES 2021, ser algo diferente, né pessoal? O PES 2020 se encerrou e como eu falei pra vocês, eles iam esperar exclusivamente o PES 2020 se encerrar pra aí sim poder anunciar o próximo game. Então como o jogo se encerrou ontem com a sua última DLC, ainda na próxima semana já devemos ter sim o primeiro anúncio oficial, o primeiro teaser trailer do PES 2021 liberado. Lembrando, como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, isso deve ocorrer no próximo dia primeiro. Então anota aí na sua agenda que possivelmente no dia primeiro, né pessoal? Lembrando que a Konami irá sim fazer um anúncio prévio do dia que isso irá ocorrer. Eles já devem sim anunciar o primeiro teaser do PES 2021 acompanhado de um trailer bem bacana e também algumas novidades liberadas. Lembrando que você irá conferir todos os detalhes aqui no canal, mano. Então se inscreve aqui abaixo pra não perder nada. Beleza, o PES 2020 está encerrado e qual foi a informação mais que nós tivemos, né pessoal? Quero destacar pra vocês também que quando o André Bronzoni, quem não sabe, o André Bronzoni ele era o gerente de PES aqui na América Latina. Ele se licenciava com todos os times que faziam parte desse continente. E sim, pessoal, ele era basicamente o cara de frente, né mano? Do PES aqui na América. Como vocês sabem, ele se anunciou que estaria fora da equipe. Então, desde então, muitas coisas começaram a surgir. Sobre quem se iria tomar o seu lugar, quem iria ser o seu substituto e também qual seria o rumo de André Bronzoni. Muitas pessoas estavam até cogitando que ele poderia ir até a EA Sports, né cara? Então, eu trago essas duas informações a vocês. Só lembrando que o André Bronzoni, ele já sim está trabalhando, já está em uma nova carreira. Muito diferentemente dos games, então fique tranquilos. Ele não está trabalhando com a EA, ele não foi sim contratado pela EA Sports. E o seu substituto, pessoal, é o Robby Run. O Robby Run, ele sim, ele já esteve presente diretamente, sempre nas produções do PES. Sempre nas negociações com as equipes aqui da América. Agora sim, ele foi nomeado o próximo gerente de PES aqui na América Latina. Ele sim, é o grande substituto do Bronzoni, né pessoal? Isso aconteceu nos últimos dias, esse anúncio oficial. E eu estou se trazendo para vocês hoje. Então, esse será o cara que irá comandar de frente as licenças e as negociações dos times brasileiros e também dos times da América, em geral. Então, podemos esperar algumas novidades já nos próximos dias. Se ele realmente fizer um bom trabalho, coisa que tem tudo para acontecer. Deixamos todas as sortes para o Robby Run nessa nova fase. Esperamos sim que ele faça um trabalho exemplar, assim como foi feito também pelo André Bronzoni, né pessoal? E agora a informação pessoal que eu troco para vocês é sim falando sobre a La Liga. Sim pessoal, a La Liga, como vocês sabem, estava-se um rumor que a La Liga talvez não renovaria com a EA Sports e tudo mais. Contratos se encerrando. E logo veio um balde de água fria. Como vocês sabem até então, as empresas de games como a Konami e a EA Sports costumavam se licenciar e negociar, assinar contratos com essas produtoras, esses times, essas federações de ligas por apenas dois ou três anos, né pessoal? Isso até então. Só que surgiu uma informação que realmente jogou um balde de água fria nos fãs de PES pelos próximos dez anos que ainda sonhavam em ter algum dia a La Liga licenciada no PES. Pessoal, o que aconteceu? A EA Sports renovou com a La Liga por dez anos, pessoal. Dez anos teremos esse contrato de exclusividade feito, né pessoal? Então por mais dez anos não teremos a La Liga no PES. Como assim, cara? Sim, pessoal. Pelos próximos dez anos a La Liga que saiu do PES na versão 2016, 2017, se não me engano, acho que foi na 2017 e desde então está genérica. E isso já parecia ser muito tempo, né cara? Apenas três anos genérica já parecia ser muito tempo. Agora, imagine só pelos próximos dez anos. Sim, pessoal, isso está garantido pelos próximos dez anos acontecer se não ocorrer renovação lá quando esse contrato se expirar, né cara? Então, eles assinaram o contrato pelos próximos dez anos com possibilidade de renovação caso isso aconteça. Então, vamos supor, daqui a dez anos já vai estar na versão PES 2030. Então até lá não teremos a La Liga, pessoal. Isso é garantido não termos a La Liga licenciada. Como você sabe, eu trouxe para vocês a confirmação que a EA Sports assinou um contrato de cinco anos com a Primeira Liga e que esse contrato irá até 2024. Então, no PES 2025, poderemos sim ter a Premier League licenciada. Então, beleza, tranquilo. Talvez não ocorra renovação. É claro que tudo crer que irá acontecer, mas talvez não. Então, no PES 2025, talvez possamos ter a Premier League licenciada. Beleza, mas a La Liga, pessoal, segue descartada pelos próximos dez anos. Então, olha que situação a economia se encontra atualmente. A nota oficial, pessoal, eles dizem basicamente o que aconteceu e tudo mais. Esses contratos que eu vou estar assistindo aqui no primeiro link na descrição para vocês lerem com mais detalhes. Mas basicamente foi isso que aconteceu, né, pessoal? Não vou me aprofundar muito, mas realmente é algo bem delicado para a Konami, que ela está enfrentando muitas polêmicas com negociações, com ligas que estão genéricas. E pelos próximos dez anos, pelo menos, a La Liga promete estar dessa forma, dessa mesma forma, no PES, né, pessoal? Então, que situação, né, cara? Até o PES 2030 é garantido não termos a La Liga no PES, né, pessoal? Isso aí é apenas exclusiva da EA Sports. Então, se você é fã de PES, não fique pensando que talvez possa aparecer no 2022, 2023. Não, pessoal. Contrato renovado e, pelos próximos dez anos, a La Liga segue exclusiva da EA Sports. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha disso. É claro que se você é fã de PES, realmente detestou isso, detestou essa informação. Assim como eu também, né? Eu não sou mais para o PES, nem mais para o FIFA. Eu curto os dois games, porém, sempre o contrato de exclusividade sempre está deixando um dos lados bem mais carente em quesito licenças, né, pessoal? Então, tanto o PES quanto o FIFA, eu preferia, assim, uma licença compartilhada tanto do Campeonato Brasileiro, tanto das equipes do Campeonato Brasileiro, quanto da Primeira Liga e La Liga. Se tivesse nos dois games, todo mundo iria sair ganhando, né, pessoal? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Tem essa guerra de licenças que há anos, né, nos assombra, tanto de FIFA quanto de PES. Então, pelos próximos anos, realmente promete continuar dessa mesma forma. E quem sabe, assim, a Konami, por ter menos renda, menos equipe, menos dinheiro, ainda assim promete sair perdendo nessa disputa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ficou por aqui, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Ele traz para vocês todas as informações. Lembrando que o anúncio oficial do PES irá ocorrer já na próxima semana. E você irá conferir todos os detalhes aqui no canal. Ficou por aqui, pessoal. Até a próxima. E... Falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti